E gente, vocês sabem que dia 12 de outubro estreia Uma Fada Vem Me Visitar, né? Eu obviamente tô muito empolgada e muito feliz de ver que vocês estão também. Então, vou responder algumas perguntas de vocês pra gente já ir se preparando pra essa estreia. Gente, o Hugo convocou até a Nazaré pra entender. O filme não é uma continuação de A Fada, gente. O filme de 2016 é uma adaptação muito levemente inspirada no meu livro. Já o que vai ser lançado agora em outubro com a Xuxa é super fiel ao livro, do jeitinho que eu sempre imaginei. Sim, Juninho, eu tô muito feliz. Eu sempre sonhei com a Xuxa dando vida à minha Fada, Tatu. É óbvio que eu berrei no telefone, né? Quando ela topou, tipo, ai, Xuxa, né? Aquela coisa, né? Sonho sempre vem pra quem sonhar. Oi, Lari. Foi um processo muito legal adaptar e escrever o roteiro junto com a Patrícia Andrade, que é uma craque. Sou super fã dela. E eu sou exibida, né? Claro que eu faço uma participação no filme, mas não vou dar a escolha. Rafa do céu, se você tá empolgado, imagina eu, garoto. Vai ser muito lindo juntar várias gerações no cinema. Ai, como eu tô feliz. E tem muito mais nessa mistura perfeita, Jéssica. Além da Xuxa, o filme tem Dani Calabresa, Lívia Inhudes, Lucas Bugatti, Camila Loures, Tom Tom Perecer e uma galera maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai se divertir, se emocionar e sentir aquela nostalgia gostosa, sabe? Espero vocês, dia 12 de outubro, nos cinemas, e uma fada venha me visitar. Só vem. Está na luna, oh oh oh, mira que bella.